Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Se você não ganhou nada, não fique preocupado Porque na segunda pedra você leva meu cunhado Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Se você não ganhou nada, não fique preocupado Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou sim, vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá A cartela é de graça Podem levar de montão Eu entrego o prêmio em casa Mas não aceito devolução Se acaso der empate Ninguém fique com receio A gente pega um serrote E parte essa velha no meio Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou sim, vou fazer um bingo lá na casa da vovó Mas o prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Mas quem ganhou tem que levar Leva essa droga pra lá Leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar Quem ganhou tem que levar Quem ganhou tem que levar Quem ganhou tem que levar